No vídeo de hoje nós voltamos em um dos pontos turísticos mais visitados de Pitipoca, a Janela do Céu. Localizado no Parque Estadual de Pitipoca, a trilha para esse atrativo é a mais longa de todas, com 16km, mas podendo passar de 20km caso desvio caminho para conhecer outras grutas e cachoeiras. E olha só, existe um limite de visitantes que podem cessar o parque diariamente, então garante seus ingressos antecipadamente pelo site. Fala pessoal, bom dia, estamos aqui aonde Mar? Parque Estadual de Pitipoca? Exatamente, parque Estadual de Pitipoca, vamos fazer aqui o roteiro da Janela do Céu. Já estivemos por aqui, fizemos o circuito das águas, tem vídeo aqui no YouTube, vocês dão uma olhadinha. Deixa aí nos cards, né? Exatamente, esperar a moto passar. Vai passar uma moto agora. Um pouquinho. Passou. Bora conhecer a Janela do Céu, são aproximadamente 20km, se você fizer igual a gente vai fazer, que são vários atrativos no caminho, não é só a Janela do Céu. Tem grutas, tem outras cachoeiras, então contando com todos os desvios, dá aproximadamente 20km. E gente, é o seguinte, é um dos circuitos mais famosos aqui do parque, né? Sim. A gente gosta muito do circuito das águas, mas é um circuito que se você tem a oportunidade, conheça. Vale a pena. E uma dica de ouro, venha durante a semana. Tá vazio, gente. Final de semana, vocês vão pegar a Janela do Céu lotada, lotada. Tem fila pra entrar, tem filas pra fazer foto. Tem limite de ingressos, né? Tem limite de ingressos. A gente tá aqui hoje, é uma quarta-feira. Chegamos tranquilo, compramos no site antecipadamente. Foi muito sossegado, né, mãe? Zero fila. A gente tá achando até estranho, porque todas as vezes que a gente veio, ou era ano novo ou carnaval, então sempre tinha muita fila. Hoje a gente não teve ninguém na nossa frente. Chegamos tranquilos. Isso aí, vambora, vamos começar. Bora. O parque possui um centro de visitantes bem completo com as rotas e detalhes de todas as trilhas, formações geológicas e a fauna local, falando sobre todas as espécies que vivem por ali. Muito completo o centro de visitantes, né? Você tem todas as informações que você precisa ali. Mas nós já enrolamo bastante, estamos até demorando pra sair, pra iniciar a trilha. Vamos voltar agora por um trecho da estrada e vamos começar a nossa aventura. O céu tá azul, tá lindo, tá quente. É, isso que me assusta. Vai ser bom, vai ser muito bom. Vai ser na top. Do centro de visitantes até a entrada para a trilha, andamos por aproximadamente 700 metros. Logo no início, várias placas indicam a distância de cada atrativo. O nosso primeiro destino é o Cruzeiro e a Gruta da Cruz. São quase 2,5 km de morro, do começo ao fim. E o pior de tudo, sem nenhum ponto de sombra. Então não se esqueça de usar protetor solar e levar bastante água. Esse trecho inicial é o trecho mais puxado pra mim. Porque você sobe aí, não sei se falar a distância, mas já tá subindo uns 40 minutos. O nome Bitipoca vem do Tupi-Guarani e quer dizer Serra que Estoura. Esse nome é devido a grande quantidade de descargas elétricas na região. E por isso, logo no início da trilha, existem algumas orientações. Pra te animar na trilha, tem que proteger... Logo no começo. Logo no começo. Porque aqui a gente vai passar pelos pontos mais altos do parque. Sim. Ou seja, se estiver chovendo... Primeiro que a gente não recomenda que faça do que chovendo. Eu acho que o pessoal do parque não deve nem permitir. É, mas se você chegar lá em cima e começar a chover e tiver com muitos raios, eles têm que, ó... Como que você se protege dos raios. Olha só. Olha lá. Proteja-se dos raios. Evite lugares abertos. Não permaneça na água. Mantenha a distância de árvores e postes, né? Geralmente o pessoal procura abrigo em árvore. Não deve fazer isso. E fica afastado de janelas, tomadas, torneiras e canos. Aí vem cá, ó... Se o cabelo e a pele começarem a arrepiar, fique imediatamente na posição agachada, ó... Porque tem algum raio perto de você. Fique de cócoras o mais baixo possível, mas não se deite. Junte os calcanhares. Se a eletricidade do chão entrar por um pé, ela pode, pode sair por outro. Não quer dizer que vai. Não encoste nenhum objeto condutor. Tape os ouvidos. Toque o chão apenas com a ponta dos pés. Legal. Eu achava que a gente tinha que deitar. Eu não sabia, não. Não pode deitar. Eu já... A pamonha já começou a raios, aí eu já... Deitar no chão. Aqui em cima já está o cruzeiro. Primeiro ponto. Eu acredito que a gruta da cruz seja ali também. Chegando. Sacrificante. Esse comecinho. O cruzeiro não é o ponto mais alto do perco ainda. O ponto mais alto do perco é a lombada lá em cima. Se vocês olharem aqui atrás de mim, faz tipo uma lombada mesmo, né? Tem lugar que chama lombada, tem lugar que chama quebra-mola. Defenda a sua região aí. Mas faz uma lombada lá em cima. Gravamos algumas imagens. Tem um pássaro bonito lá em cima. Fiz uma foto dele. O que a gente vai fazer agora? Descer na gruta da cruz. Fazer algumas fotos ali também. Porque geralmente gruta é muito escuro e pra gente captar vídeo é difícil. E da gruta, vamos seguir caminho. Ainda tem morro, tem a lombada. Mas depois que chega lá, aí é só alegria. Música 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 A Gruta da Cruz, já fizemos algumas fotos aqui, já coloquei a lanterna, tem umas escadas ali atrás, a gente vai explorar, tem outra lanterna aqui na mochila, vamos ver até onde a Mari vai? Eu vou até lá na frente, uai! Mas vamos lá, vamos conhecer aqui a Gruta da Cruz. Bora gente! Bom, tem essa primeira escada aqui, a Mari está aí na frente. Aqui é menorzinho. São grutas, são grutas menores, tá gente? Não pode deixar. São grutas bem menores. Olha só, não sei se vocês vão estar conseguindo enxergar. Ah, o buraco de botão pequeno lá. Aqui já fica bem escuro. Olha. E continua seguindo. Deixa eu explicar um negócio, mostra aqui. Pessoal, por favor, não faça isso, tá? Peça encarecidamente. Não faça isso, tá bom? Vamos subir a escada? Vamos. Tá bom. Continuar subindo aqui. Sim? Uai moça, sim, você tem certeza? É. A gente vai descobrir. Se a gente não voltar, eu não vou botar ela na frente, não. Vai. Ô meu pai eterno, de misericórdia, eu estou sem lanterna. Não precisa de lanterna, não. Mas se eu fizer alguma coisa... Só olhar pro show. Não enxerga não, pião. Explorando aqui a Gruta da Cruz. Ah não, dá pra sair sim. Dá? Dá? Dá. Eu só não sei onde sai. Mas dá pra sair? Ai, mas tá difícil. Pera aí. Pode ir, com calma. Não. Escorrega muito. Escorrega? Não. Pessoal, eu vou pausar a filmagem aqui pra dar a mão pra Mari ali. Ah, aqui tá. Deu? Aqui deu. Bom, ali deu. Eu vou pausar a filmagem aqui pra eu conseguir descer. Pera aí que eu já volto. Olha a acrobacinha. Bom. Tem esse trecho aqui que dá pra passar. Mas tem um lugar pra pôr o pé embaixo. Você quer mais alto? Porque ele escorrega muito. Escorrega demais da conta. Difícil, viu? Difícil, mas... Escorrega. Mas não dá pra vir. Gente do céu. A gente que é grande... É apertadinho, né? Nossa, olha aqui. Parece um porco do mato, sim. Pra vocês terem noção, gente. Tem mochila também, né? Sim. Saindo da Gruta da Cruz. Ai, nas costas. Agora pra onde a gente vai? Por aqui, ó. Não sei, deve ser por aqui. Por aqui. Fiquei até tonto. Vamos beber uma água e comer. Bora. Saindo da Gruta da Cruz, seguimos por mais alguns metros até chegar na Lombada. O ponto mais alto do parque, com 1.784 metros de altitude. Ficamos pouco tempo por ali e seguimos para o próximo atrativo. Aqui, ó. Gruta dos Fugitivos e Gruta dos Três Arcos. Gruta dos Fugitivos, 60 metros. Três arcos, 170. Nós vamos nessa aqui primeiro, porque a gente acabou de vir o pessoal descendo para a Gruta dos Moreiras ali. Então, essa aqui vai estar vazia. Vamos nessa. Depois a gente volta na Gruta dos Moreiras. Depois segue a Janela do Céu. Bom, vamos entrar aqui na Gruta dos Fugitivos. Todas as grutas são muito bem sinalizadas. Já está aqui, ó. Com inscrições óbvias, mas infelizmente precisam ser ditas. Não pode fazer xixi, não pode fazer cocô, não jogar lixo, não gritar e não arranhar as pedras, gente. A Gruta dos Fugitivos tem pouco mais de 70 metros. A passagem é tranquila e com a luz do celular é possível atravessá-la. A gruta leva esse nome, pois existem relatos de que antigamente o lugar era utilizado como refúgio de escravos. Passando por ela e seguindo por mais alguns metros, encontra-se a Gruta dos Três Arcos. E essa daqui é a Gruta dos Três Arcos. E a explicação do nome é exatamente as saídas, olha. Tem esse primeiro arco, que é de onde a gente veio. Tem esse arco do lado de cá, que é essa saída de baixo. E esse arco aqui de baixo. Por isso o nome Gruta dos Três Arcos. Muito bonito. Aqui é um lugar legal para você sentar, comer alguma coisa. Curtir. Curtir bastante. É enorme. Grande amor. Muito grande. Saindo da Gruta dos Três Arcos, seguimos até a Gruta dos Moreiros, uma das maiores grutas dentro do perc. Inclusive, fomos orientados no centro de visitantes que, para conhecer toda a gruta, era necessário um guia credenciado, pois existem muitas bifurcações. Estamos aqui na Gruta dos Moreiros. Gente, é grande, olha. Lá para o fundo, lá para o fundo ela continua. Mas continua um buraco bem grande mesmo. Vou ligar a lanterna aqui. Vamos descer um pouquinho, vou convencer a Mari. Não. A gente desceu um pouquinho lá para baixo para ver como que é. A pessoa, a pessoa que fala que tem medo é a mesma pessoa que viu uma coisa diferente e me chamou. Vem cá para você ver. Não, mas porque ela tem um buracão aqui, olha. Ela deve ter muito saído. Nossa, que tal. Grande? Grande. Muito grande. E ela tem mais umidade, tipo assim. Eu acho que ela, no fundo dela, deve formar um rio, um riachozinho, um rio, uma coisa que aqui já forma uns pocinhos ou outros. O pessoal lá do centro de visitantes disse para a gente exatamente isso, que aqui é bom vir com guia porque passa por dentro de água, tudo mais. Mas é lógico, a gente não vai, né, fazer. Chegou só até aqui. Exatamente. E se você tem curiosidade, chegar até aqui é super tranquilo, seguro. Mas não vai se aventurar e criar por meio dessas coisas? Porque tem bicho que tem... Você não sabe o que é que tem no meio dessas águas. Você pode ficar preso, se perder. Aqui está bem escuro. Vocês estão vendo bem a sombra da mar. Mas aqui, olha, você consegue ver a entrada da gruta lá em cima, olha. Saímos aqui dos Moreiras. É legal. É legal, não tem muita lenda que dá com você para vocês. Não, deve ter como entrar. Não, tem como entrar. Ir lá para o fundo. Lá para o fundo, mas vamos lá, duas coisas. Primeiro, a gente já foi orientado a não ir sem guia. Sim. Não é regra, mas nos orientaram a não ir sem guia. Como a gente tem que ser exemplo, não vamos arriscar, né? Estamos com lanterna, mas não quisemos arriscar. Segundo, tempo. Deve ser quase duas horas da tarde, já eu acho. Quanto? Duas. Não, são meio de meio. Meio de meio. Olha só, como é que você perde a atenção de tempo. Meio de meio. A gente já tem que fazer... Janela do Céu, que acho que... Janela do Céu, que está a um quilômetro e meio. Acredito aí que uma meia hora a gente chegue. Cachoeirinha. E tem que voltar ainda. Então, tem chão ainda, né? Deixa a Guto para outro momento. Quem sabe tem algum guia assistindo a gente aí. Quer levar a gente lá? Só chama. Não, eu não quero não. Leva você. Tá bom, eu vou então. Não, gente, de verdade. É muito legal, mas esse lugar apertado, Todo escuro. Aí eu acho melhor não. Chegar ali para conhecer, beleza. Mas entrar e ir lá para o fundo, Tô de boas. Bom, pessoal, estamos a 1.700 metros. Vamos finalmente mostrar aqui para vocês a famosa Janela do Céu. Chegamos em mais uma bifurcação que anima e desanima ao mesmo tempo. Pense no que você tem que... Desanima por quê? Aqui, ó. Cachoeirinha, 410 metros. Mas ele nos lembra que o restaurante onde a gente parou o carro está a mais de 6 quilômetros nesse sol. Mas anima ao mesmo tempo. Porque aqui está o quê? 390 metros, Janela do Céu. Janela do Céu a 390 metros. Vamos lá. O legal aqui no parque é que é tudo muito marcado, né, amor? Sim. As trilhas são autoguiadas, então você consegue ir para os rolês fazer suas trilhas. Se você tiver o mínimo de noção, você consegue fazer suas trilhas sem beola nenhuma. Exatamente. Chegamos aqui no Janela do Céu e conforme a gente esperava, não está cheio. Tem ali duas pessoas para fazer foto só. Nós já vamos também. A última vez a gente veio cá e tinha fila, viu? Tinha fila para fazer foto. Vou virar aqui para vocês verem, ó. Janela é isso, está vendo? Às vezes você pensa que é algo a mais, mas não é isso aqui. O pessoal está lá na frente fazendo a foto. Não sei se vocês vão enxergar. Tem que ter cuidado para não cair, não pode chegar lá no empoderado. Mas vamos lá fazer a foto. para a foto agora, né? Sui. Sui. Estamos aqui então na janela do céu Aqui já é a queda Não pode ultrapassar essa corrente Olha só que não tem ninguém Só está a mar ali Chegou agora um rapaz contínuo Mas vazio, meio de semana Hoje é uma quarta-feira Dia bom para vocês virem aqui Então sobe o raca Mas vale a pena demais Bom pessoal, são 15h para as 3h Estamos saindo aqui da janela Pegamos vazio Porém A gente está um pouco atrasado Lá no receptivo Eles pedem para a gente sair daqui no máximo duas horas Vai dar tempo de chegar até as 5h lá embaixo A hora que o parque volta Fecha né Então a gente tem 6,5km para frente ainda Tem cachoeirinha Então vamos passar super rápido No cachoeirinha Não devemos nem entrar Vai ser foto e vídeo rápido E vamos seguir para o parque Para a gente não fechar o parque né A cachoeirinha é um lugar visitado por poucos Pois geralmente as pessoas já estão cansadas Por terem andado mais de 6km Mas garantimos É um lugar incrível que vale a pena conhecer Para chegar nessa cachoeirinha de 35m É preciso desviar o caminho por 150m E de longe conseguimos ver a queda Possui um poço muito bom para se refrescar nos dias mais quentes E para nós é tão bonita quanto a janela do céu Bom, fomos lá no cachoeirão Gravamos alguns takes Cachoeirinha quer dizer Isso Mas é um cachoeirão Gravamos alguns takes Vocês viram aí Agora bora para a maratona Da portaria Vamos correr Porque é muito quanto ao restaurante aberto ainda E para comer alguma coisa Vamos embora Gente Anda, 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 anda Anda, anda, sobe E olha aqui 6km ainda Ficou um saco vazio Puta 6km Dá falta Vou comer Para ver se dá energia para ir Mas o saco vazio não para em pé A gente vai comer Antes de terminar Comemos aqui O pão de forma que a gente trouxe Com o pate Vou guardar agora a câmera Vou mandar uma acelerada E assim que a gente chegar lá no carro A gente abre este vídeo novo Para falar com vocês Vamos embora Tem chão ainda 6km O caminho de volta é praticamente com descidas Muitos cascalhos que exigem atenção Para não escorregar Paisagens e mirantes lindos Além de pontos de água Para matar a sede E se refrescar Já são 5h30 quase Sim Estamos chegando próximo ao restaurante Que é onde está nosso carro parado Encerra-se aqui então O nosso rolê No parque Janela do céu Espero que vocês tenham gostado Bastante O que vocês acharam? Vale a pena o rolê? Deve ter dado uns 20km Né amor? Sim Não olhei no celular Quanto tempo a gente andou Mas andou muito Andou demais Dá quanto som na cabeça Mas é isso Valeu Se inscreva aí Se você ainda não é inscrito Deixe seu comentário Compartilhe esse vídeo com um amigo Que ajuda a gente demais Falou